Vamos baixar e instalar o Brustex 5 mais recentes, então se liga nesse vídeo que esse vídeo tá completasso, tamo junto, bora pro vídeo. Vamos pra palavra do dia minha tropa, lembre-se das palavras de Salmos 46.1 Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na diversidade. Cara, isso aqui, se liga só, quando enfrentamos desafios e dificuldades, podemos encontrar segurança e força em Deus. Ele é o nosso refúgio e está sempre presente para nos ajudar, independentemente das circunstâncias. Confie em Deus, busque a sua proteção e saiba que Ele nunca os abandonará. Com Deus ao seu lado, você pode enfrentar qualquer adversidade com coragem e esperança. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês. Amém. Bora pro vídeo. Então é o seguinte, o link vai estar aí na descrição, o link direto sem encurtador. E ainda vou deixar um vídeo como você configurar o Brustex 5 da melhor maneira possível, com sensibilidade e tudo mais. Também vai estar aí na descrição esse vídeo muito brabo. Então vou deixar esses dois vídeos aqui também passando, caso você queira assistir. E já se inscreve no canal, aproveita, já deixa o like e bora pro próximo vídeo, meu parceiro. E já se inscreve no canal, até a próxima.